Chegou aqui uma amiga de preta, Marisa. Marisa, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo maraduzem! Hoje ela sai de preta, essa água dura, Júlia! Só coisas boas, positivas! Entendeu? Já! Felicíssima! Eu pensei que ela era super Frozen! Que tal olha essa mulher dela no quarto se produzindo? Eu digo, é a Frozen? Let it go! Valeu Marisa! Preta Fest!